Aplausos Oh, insensato coração Por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender? É preciso mais Por que? Só louco Amor por meu amigo Só louco Que eu quis Oh, insensato coração Por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender? É preciso amar Por que? Só louco Só louco Por que de amor Para entender? Por que de amor Só louco Só louco Só louco Só louco Só louco